A próxima dica cultural é um romance que está nas primeiras posições dos livros mais vendidos do Brasil, que é da autora Emily Giffen, que esteve recentemente aqui no país. O livro chama-se Questões do Coração. A história envolve um casal, que eles têm uma vida aparentemente normal, são apaixonados pelos seus filhos, mas até que chega num momento em que eles sofrem um terrível acidente e as suas vidas mudam completamente, de maneira inimaginável, e com o decorrer da história eles vão entendendo que o mais difícil é você manter por perto as pessoas que você mais ama. O enredo é curioso, pode acontecer na vida real, e ao mesmo tempo serve para chamar a atenção, para que a gente valorize mais aquelas pessoas que a gente tanto ama, tanto quer ter por perto. Então se você quer fazer uma reflexão sobre a vida, sobre o valor de quem realmente você ama, leia essa obra Questões do Coração, da Emily Giffen, e você vai ter boas reflexões sobre este assunto.